Olá, mais um vídeo pra vocês aqui no Congresso de Ciências da Longevidade Humana e eu com o meu grande amigo Elvide, um grande ginecologista capixaba lá do Espírito Santo um ginecologista renomado e que eu sempre estou pedindo opiniões trocando ideias sobre casos de pacientes com ele então, Elvide, eu queria que você falasse aqui para as nossas amigas inscritas no canal para as minhas pacientes, menopausa é um tema muito polêmico, hormônio da câncer, qual hormônio eu devo evitar o que eu devo fazer com menopausa eu já fiz vídeo sobre isso, mas nada como uma autoridade falando sobre menopausa Rodrigo, acho que eu vou embora, final de congresso, cansaço, assunto polêmico então é verdade, vamos lá Rodrigo, olha, é um prazer falar com você sobre esse assunto, assunto realmente bem polêmico mas vamos partir do seguinte princípio o que é a menopausa? É a falência do ovário da mulher o ovário da mulher parou de produzir estradiol, é o hormônio que vai menstruar progesterona, é o hormônio logo após o estradiol que é muito bom para segurar o neném e é um hormônio bom para a qualidade de vida para o sono, para a diureza, para regular o ciclo menstrual tranquilidade, bem-estar, libido, ele é um diurético natural, o pessoal acha que não e testosterona, que vem do DEA e toda mulher para produzir estradiol passa pela testosterona então é muito importante isso o que nós estamos falando? Nós estamos falando dos hormônios que ela produz se ela for olhar no cronograma lá de produção de hormônio ela vai ver que tem lá estradiol, progesterona, testosterona e DEA eu estou falando nesses nomes que são os nomes fisiológicos que a mulher produz não estou falando em nome da indústria farmacêutica que são remédios que são remédios eu não estou falando em tinil, estradiol, que tem na pilula anticoncepcional não estou falando em tibolona, que tem nos produtos para tratamento premarim não estou falando em premarim, que é o estrogênio equínico de animal, equino, da égua não estou falando nisso estou falando em hormônio natural então, para que vai ter fobia ou medo de usar esses produtos se a gente está falando em produto natural então, teoricamente, quem tem medo desse produto tem que tirar os ovários dela porque ela está produzindo esses hormônios qual é o problema? toda mulher que tem um câncer de mama que ia ter por algum outro motivo e você sabe, Rodrigo, que 30% dos cânceres de mama são por causa de obesidade são por causa de processo inflamatório interessante, não tinha essa informação são por causa de acidez sanguínea então, tem muitos e são por causa, às vezes, até de problemas de angústias sabe, na vida, de sofrimentos, de perdas irreparáveis ou seja, que não está ligado diretamente ao hormônio que na verdade não tem nada a ver nesse caso específico tem estudos muito polêmicos, já saíram muitos, saiu um agora recente falando do uso dos hormônios aumentar o índice de câncer eu fui ler esse estudo na íntegra e eu sublinhei e mandei para os meus grupos eu tenho uns grupos de estudo aqui de São Paulo e aí está lá ah, porque na utilização dos hormônios sintéticos nós não estamos falando de hormônios sintéticos nós estamos falando de hormônio bioidêntico que é idêntico à molécula isomolecular, que é a mesma coisa que encaixa nos receptores biosímile, que é a mesma coisa hormônio natural e quando eu estou falando isso de hormônio natural, eu estou falando de hormônio de gente não estou falando de hormônio natural dos flavonoides que vem da soja da soja, das isoflavonas que não são naturais são naturais para a planta como nós não somos sojas, a gente não pode tomar hormônio da soja como nós não somos animais, a gente não pode tomar hormônio dos animais da égua a gente tem que tomar hormônio similar ao hormônio da gente é a chave e a fechadura, encaixa e melhora muito melhora a mulher, eu brinco a minha assim macho, libido, ressecamento vaginal eu brinco a minha paciente no consultório se você parou de menstruar e não quer repor os hormônios o melhor que você faz para a sua qualidade de vida é morrer nossa doutor, não, é porque a sua qualidade de vida vai ficar ruim vai dar osteoporose, obesidade, vagina seca perda de massa muscular, memória aumento do índice de Alzheimer, depressão então tem que repor hormônio e não tenha medo de repor mas de preferência repor hormônio e não por via oral o ovário não está no estômago, está na pelve então ele produz o hormônio lá e manda para o resto do corpo pela circulação sanguínea então quando você repõe o hormônio pela boca você está mandando para o estômago que manda para o fígado altera fatores de população, altera enzimas hepáticas e tudo mais, então as outras vias que tem de repor esses hormônios é transdérmica transdérmica, ou seja, gel transdérmico ou com adesivos, ou até com injeções com implantes hormonais que hoje tem vários tipos existem muitas técnicas inovadoras e hormônio biologicamente igual ao que ela produziu ah doutor, e se eu tiver um câncer uai, se você tem 35 anos e teve um câncer de mama o médico vai ter que te dar hormônio para inibir seu hormônio que você está produzindo no ovário o pessoal sabe aí as medicações que a gente já sempre dá claro, que é um caso específico ou seja, tem um antecedente caso específico, principalmente o tamoxifeno é para inibir o estrogênio se você está usando hormônio na menopausa e teve um câncer de mama que você está dentro daquela população que ia ter histórico familiar e não é isso que vai deixar de usar o hormônio você também tira o hormônio que está usando é simples assim claro, e eu tenho outros hormônios que podem ser utilizados já fiz um vídeo também falando sobre isso não é condenar todos os hormônios não, não é e tem um estudo estatístico também mostrando que as mulheres que fazem reposição hormonal ela pode até ter 0,0 pouca coisa a mais de câncer de mama só que elas têm mais cura morrem menos os cânceres são descobertos numa fase mais precoce que ela vai mais no médico ela tem mais o acompanhamento a gente não faz o hormônio e abandona a mulher a gente cuida, a gente acolhe não com medo dela fazer o câncer é porque é paciente da gente é responsabilidade da gente então, mulheres, hormônio é qualidade de vida você imagina, você está lá com 30 anos de casado os filhos estão grandes agora que você vai curtir a sua vida a vida do seu marido você não tem libido para ele não tem desejo sexual você tem acolhimento sexual, você tem dor na relação você tem infecção urinária de repetição você está com a vagina seca, você não lubrifica você está com a memória ruim, está esquecida e tudo isso tem íntima relação com os hormônios total, total quando ela tinha 35 anos de idade ela não tinha nada disso não tinha filho pequeno que atrapalhava às vezes a vida sexual a libido e tal mas não tinha então ela começa a perder massa muscular começa a ter sarcopenia que a gente chama começa a ter osteoporose maravilha então, reponha procura um profissional não tenha medo de usar hormônios biosímile, bioidêntico hormônios bons com monitoramento médico que é sempre o que nós falamos com monitoramento médico isso não tem problema nenhum Ovidio, muito obrigado mais uma vez por estar me ajudando a passar informações para as pessoas que buscam a informação ela é libertadora e a gente se vê no próximo congresso obrigado pelo carinho o congresso acaba, são só 3 dias amanhã acaba, mas estamos juntos aí pessoal, um grande abraço a todos vocês se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e nos vemos então nos próximos vídeos abraços